Exatamente, nós estamos aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá e um fato que poderia ter terminado em tragédia foi registrado ontem pelo médico intervencionista do SAMU, doutor Maurício Lemos. Ele estava indo em um atendimento quando acabaram se deparando com o drone. O senhor estava no helicóptero, é isso doutor? Bom dia índio, bom dia a população que nos vê neste momento. Sim, nós estávamos nos deslocando para uma ocorrência e quando estávamos na região central de Maringá, na altura regulamentar, com tudo certinho, em torno de 500 pés, nós visualizamos um drone. O nosso comandante, muito experiente, muito atento, visualizou, desviou do drone, nos colocou em segurança e rapidamente esse drone passou pela gente. O que nos assusta índio e o que nós pedimos à população é que respeitem a altura mínima, esse drone estava em uma altura totalmente irregular, uma colisão de um drone com um helicóptero pode causar uma tragédia e nós estamos muito preocupados que não é a primeira vez que nós visualizamos drones nessa altura aqui na região de Maringá. Então, nós pedimos encarecidamente à população que nos ajude e as pessoas que têm esse aparelho, que utilizem da regulamentação, hoje tem cursos, hoje tem leis muito sérias em relação a isso, então nós pedimos apoio para que quem estiver utilizando esse aparelho, que utilize dentro das regras, para que não promova o risco de uma tragédia. Tá certo, nós agradecemos o doutor Maurício Lemas e fico alerta para você que está acompanhando o Massa News, independentemente do lugar onde você esteja, você que tem um drone, a altura máxima que você pode elevar esse aparelho é 500 pés, que seria 150 metros, é o máximo, que é a altura mínima que pode trafegar. Existem leis, índio, que muitos não são autorizados a essa altura, é importante. Nem isso. Nem isso, então é importante assim, siga a estrutura do seu drone, o tamanho dele, qual altitude você pode, qual é a regulamentação, tudo tem que ser regulamentado pela ANAC, para que não ocorra irregularidades e não coloque as pessoas em risco. Então, o que a gente pede, você tem um drone, qual a altura máxima que você pode elevá-lo? Então, a lei é clara, é só estudar, se organizar para que não coloquem ninguém em risco. Muito obrigado ao doutor Maurício Lemos, médico do SAMU, graças a Deus que o pior não aconteceu. Com o apoio de Marcos Vinícius e Indio Maringá, aqui do 5º Grupamento, para o Massa News, a notícia em movimento.